Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta para tratar da Taça das Favelas, que começou em 2012 e hoje é um sucesso. Tanto é um sucesso que a TV Globo transmite, as finais, faz matérias do Esporte Espetacular, no Globo Esporte, porque afinal de contas, não é só divulgar, é também prestigiar e valorizar. É o que a imprensa tem feito com a Taça das Favelas. Marcos Vinícius, a gente começou falando da competição, mas eu também queria que você falasse de você próprio, porque você é um dos filhos do Celso Ataíde, que fundou a CUFA, que é a central única das favelas, há mais de 20 anos, se não estou equivocado, com o MV Bill. Então eu queria que você falasse um pouquinho de você e a tua atribuição também na Taça das Favelas. Obrigado por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre mim. Na verdade, como você falou, somos filhos do Celso Ataíde e dentro da CUFA, a central única das favelas, e da favela holding, eu trabalho com a parte de inovação, que significa trazer novos projetos para dentro das instituições, mas também dar uma melhorada, um amplo, trazer novidades para dentro desses projetos que já existem. Então acho que o trabalho é um pouquinho disso, poder aumentar um pouco do que já existe e poder levar para frente esses projetos que já fazem sucesso desde sempre. Você falou em inovação. Estamos aí em 2023 indo para 2024, né? Novo ano está aí por surgir. Inovação, o que já está sendo pensado para 2024? Acho que para 2024 a gente está pensando já em uma ampliação da própria Taça das Favelas, né? Hoje a gente já está fazendo em 12 estados a Taça das Favelas, um projeto que começou lá em 2012 somente no Rio de Janeiro, então acho que é um ponto do crescimento da Taça das Favelas que é bem legal. Hoje a gente já faz a Taça das Favelas Brasil, que é a união, como a gente pode chamar, talvez uma seleção de cada estado, daquelas pessoas que tiveram o melhor desempenho dentro da Taça das Favelas de cada estado, se reunindo para representar o Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Sergipe, numa competição nacional. Acho que isso é uma novidade muito legal que a gente está fazendo. E quem sabe para o ano que vem a gente começar a alcançar novos países com a Taça das Favelas. Acho que hoje esse é um dos grandes objetivos para o ano que vem. O que seria ótimo, né? Esse intercâmbio, principalmente aqui na América do Sul, né? Eu acho que vai valorizar mais ainda, né? Com certeza. Quem sabe uma Libertadores na Taça das Favelas? Já pensou? Mas aí tem que falar também com a Comebol, né? Porque aí quando começam a aparecer competições, aí CBF, que é a célula mater, né? Aqui do futebol brasileiro, aí vem a Confederação Sul-Americana. O pessoal já fica de olho grande para poder pegar todos os direitos e começar a vender publicidade estática, vender a competição, não é verdade, Marcos? Pois é, pois é. Tem que ter esse olhar mais claro. Se a gente for fazendo tudo da forma correta, a gente consegue chegar lá. A tua percepção da competição, o que você pode dizer? É uma percepção, assim, altamente positiva? Acho que é altamente positiva, né? As histórias que a gente consegue mostrar com a Taça das Favelas são muito impressionantes e também são impressionantes no sentido de transformação. Acho que a Taça das Favelas hoje, ela é mais do que somente futebol, somente aquilo que a gente mostra em campo. Hoje a Taça das Favelas, ela forma lideranças, isso é um ponto importante, porque esses treinadores que jogam a Taça das Favelas, eles se tornam lideranças da PUFA, da Central Única das Favelas, o que significa que eles ganham uma capacidade de mobilização, já que eles têm essas famílias desses jovens e, através disso, eles conseguem fazer ações sociais que começam no futebol, mas vão e se espalham para diversas outras, seja com assistência social, ajudando na entrega de cesta básica, seja um projeto de dança, de música, de tecnologia. Mas que a Taça das Favelas hoje, além do futebol, ela tem essa capacidade de mobilizar as favelas para um novo olhar de transformação. Você falou agora de uma palavra que é importantíssima, mobilizar. Vamos lá, mobilização. As mulheres em nosso país, cada vez mais, têm conquistado espaço. Na política ainda é um pouco devagar, mas tem crescido. Na área das empresas, as mulheres já estão aí dirigindo as empresas. O futebol feminino também tem sido destaque. Começou pequenininho, foi crescendo, crescendo, crescendo e também é um dos destaques do nosso futebol. E na Taça das Favelas, o futebol feminino, o que você pode falar dessa categoria? Eu acho que o futebol no Taça das Favelas, o futebol feminino, acaba que não é nenhuma novidade. Por quê? Desde 2012, quando começou a Taça das Favelas, ele já tem a modalidade feminina. Ou seja, não é uma novidade para a gente. A gente já faz e já tem a representação das mulheres jogando na Taça das Favelas. Então, assim, a gente já teve várias mulheres que foram reveladas, foram para times. A gente deixa essa idade livre justamente para que a gente consiga atrair mais mulheres para estarem jogando na Taça das Favelas, na competição. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Inclusive, a nossa transmissão a gente não faz somente do masculino. A gente transmite o futebol feminino ao vivo na Globo. Então, acho que é um ponto muito importante também, porque os olheiros também estão lá atrás delas. Com certeza, para ver se são as novas Martas, né? Marta, Formiga, Debbinha, enfim, tantas outras jogadoras, né? Exatamente. E em relação, por exemplo, à parte digital. Porque a gente está vivendo um momento de transformação na área tecnológica. E a cada dia, a internet, as redes sociais, a cada dia a gente tem mais público. Tanto no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, enfim, tudo isso que a gente tem por aí. Como tem sido essa área digital para a Taça das Favelas? E a importância disso também. Acho que isso é uma pergunta muito boa, porque desde 2020, a Taça das Favelas alcançou uma nova modalidade. Eu acho que muitas competições que têm esse mesmo perfil ainda não chegaram, que é a modalidade digital. Mais especificamente, a gente começou em 2020, principalmente por causa da pandemia, onde a gente não podia realizar o trabalho de campo que a gente faz, por causa daquelas questões de distanciamento social. A gente começou uma nova modalidade da Taça das Favelas, que é a Taça das Favelas Free Fire. E é um jogo de celular, que roda em qualquer celular, porque ele é muito leve, não custa muito internet, e é um sucesso dentro das favelas do Brasil. Então, já que a gente não podia realizar o futebol que as favelas amam, a gente buscou um jogo que as favelas também amam. Então, desde 2020 a gente faz, esse ano a gente está fazendo também, em 2023, mas desde 2020 a gente faz. E hoje a gente realiza as duas modalidades, tanto no futebol, quanto no digital, com o Free Fire. Eu acho que isso é importante também para aqueles jovens que não se identificam com o futebol, terem ainda uma segunda oportunidade de fazer parte de uma competição que tem esse grande espírito coletivo. Para quem ainda não conhece, a gente pode dizer assim, que é tipo do FIFA Game? É isso por aí? Não, não é exatamente igual ao FIFA, porque não é de futebol. Uma outra modalidade, FPS, daqueles que estão mais íntimos ali, talvez já associam, mas é um battle royale, basicamente são várias equipes. Dois equipes que participam ao mesmo tempo numa partida, cada uma com quatro jogadores. Então, é bem divertido, e aquele que sobrevive por último dessa partida vence. E isso tem sido um sucesso entre os participantes? Exatamente. Na verdade, os participantes são aqueles moradores de favela, hoje a gente faz essa competição nos 27 estados, e tem tanto aqueles que já jogam na torcida de favela de futebol, quanto aqueles que não gostam de futebol, mas gostam do jogo. Todo mundo pode participar. E em relação a patrocínio, como é que está o andamento dessa situação? Patrocínio para a torcida das favelas tem crescido bastante, na verdade, porque a torcida das favelas, hoje, ela tem alcançado um status muito relevante no futebol nacional. A partir do momento que a gente consegue mostrar essa competição em grandes palcos, hoje, a gente já fez essa competição na final no Bangu, a gente já fez no estádio do Pacaembu, com mais de 30 mil pessoas assistindo. Então, a gente mostra que a favela, ela tem grande capacidade de mobilização, mas não só a torcida das favelas mostra isso, mas todos os projetos da Cufa mostram que a favela tem potencial de consumo. Então, quando a gente mostra esse potencial da favela, as marcas se interessam e têm o seu desejo de impactar essas pessoas positivamente. Com certeza, isso é o mais importante, como também o próprio aspecto social. Você concorda que a gente pode caminhar paralelamente, né? Uma coisa ao lado da outra, o esporte, a questão social, tudo para esses adolescentes que participam da Taça das Favelas? Com certeza, a Taça das Favelas não é só o esporte, mas também é a ação social. Esses jovens hoje, a gente faz ações com eles, workshops, algumas vezes eles têm que fazer doação de sangue para a própria comunidade, entrega de cesta básica, entre diversas outras ações, para ajudar, de fato, a sua própria comunidade, a sua própria favela. Então, a gente sai apenas daquele campo esportivo e vai para o campo social também, o campo de pertencimento daquelas favelas e dessas pessoas que estão ali no dia a dia. E os familiares dos jogadores, das jogadoras? Eles têm correspondido, têm também apoiado, têm ido aos treinos, vão aos jogos também, torcem fervorosamente? Torcem fervorosamente, com certeza. Todos os jogos ficam ali com a arquibancada lotada, mesmo que a favela seja de muito longe, porque com nossos jogos, durante a etapa que não é transmitida, durante a fase de grupos, o mata-mata, eles acontecem em Realengo. Então, muitas das vezes a favela vem de São Gonçalo, vem de muito longe, de Volta Redonda, e mesmo assim traz um ônibus cheio de familiares que estão lá torcendo muito pelos seus jovens, pelos seus familiares, pelos seus amigos. E pela tua experiência, que vivem essas competições ano a cada ano, isso é uma forma também de incentivar quem participa da Taça das Favelas? Com certeza, né? Porque quando a gente começou lá atrás, utilizando esse nome Taça das Favelas, o nome favela ainda não tinha essa quebra de preconceito que hoje temos, né? Antigamente, o nome favela, a palavra favela, as pessoas não gostavam de se referir a onde moram como favela, preferiam chamar de comunidade. Então, acho que esse trabalho de utilizar o nome mesmo, Taça das Favelas, tem se tornado uma quebra desse paradigma e, claro, a nossa conduta dentro dos jogos, nossa tranquilidade da competição, sem ter nenhum tipo de incidente, sem não acontecer nada de ruim dentro dos jogos, dentro das partidas, mostra que é um lugar tranquilo e que os jovens, as famílias e os amigos podem lá torcer, competir e se divertir. O que eu digo para você é um exemplo, né? Porque não tem briga, não tem nada, tem a regra que pune, inclusive, para esses caras que eu chamo de facções organizadas e não de torcidas organizadas, porque o nome já diz, torcedor é para torcer, não é para brigar. E esses caras aí que se dizem de torcidas organizadas, que eu chamo de facções organizadas, eles não vão para o estádio, não saem às ruas para torcer, eles saem para brigar, para matar uns aos outros. A gente viu o que aconteceu no jogo Curitiba e Cruzeiro, na Vila Capanema, no estádio do Orival de Brito, jogo pelo Campeonato Brasileiro, foi uma guerra campal que se estendeu até fora do estádio. O jogo ficou parado de 40 a 50 minutos e a polícia teve que intervir de forma bem dura. Então, esse aspecto que você trata, do respeito ao regulamento, do respeito social de quem vai lá torcer, dos próprios jogadores e jogadoras no campo de jogo, é de suma importância para servir de exemplo para o futebol profissional. Você também pensa assim? Com certeza, né? No negócio das favelas, por exemplo, se uma torcida cometer um tipo de infração como essa, ou se os jogadores dentro do campo cometerem algum tipo de irregularidade nesse nível, a favela é excluída da competição. Imagina você voltar para casa depois de um jogo e dar notícia para a sua família, para os seus amigos, para a sua favela inteira, de que sua favela foi excluída da competição, da Taça das Favelas, por causa de uma má conduta. Então, acho que ninguém quer passar por isso. Acho que é uma formação de cultura para os jovens, que eles vão carregar para o futuro, sim, quando estiverem torcendo para os seus clubes. Perfeito. Marcos Vinícius Ataíde, eu quero agradecer a sua participação aqui no Arena Esportiva. A gente falou da importância da Taça das Favelas, que começou há 11 anos atrás, em 2012, e hoje já é um sucesso, não só aqui no Rio, e também em alguns estados do Brasil. Muito obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva, e que venha 2024, com mais emoções e novidades aí na competição. Eu que agradeço esse convite, foi um excelente papo e foi ótimo poder contar um pouquinho mais da competição para os telespectadores. Um obrigado e que venha 2024 muito positivo. Com certeza. Nós tivemos a presença do Marcos Vinícius Ataíde, que é o diretor de inovação Favela Holding, o Arena Esportiva, que você pode acompanhar também através do www.alerge.rj.gov.br e também pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho